E quando eu digo que eu sou uma pessoa muito feliz, eu quero dizer também que eu tenho uma pessoa que me completa ao meu lado. Não só me completa, mas também me funciona, me motiva. Foi dessa forma que ela me conquistou. Foi, mano? Eu espero que a nossa história dure muitos e muitos anos. E que daqui a 40 anos, eu tenho que lembrar desse dia aqui e dizer que valeu a pena. Obrigado por existir, por me escolher. Obrigado agora por além de ser minha companheira, ser a minha esposa. Te amo. Se for preciso, eu pego um barco e eu remo por seis meses como peixe pra te ver. Então pra inventar um mar, grande o bastante que me assuste e que eu desista de você. Se for preciso, eu crio alguma máquina mais rápida que a dúvida, mais súbita que a lágrima. Viajo a toda força e no instante de saudade e dor, eu chego pra dizer que eu vim te ver. Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante. A cada hora que eu tô longe é um desperdício. Eu só tenho oitenta anos pela frente, por favor, me dá uma chance de viver. Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante. A cada hora que eu tô longe é um desperdício. Eu só tenho oitenta anos pela frente, por favor, me dá uma chance de viver. Hoje eu só quero agradecer. Você foi a resposta das minhas orações. Trouxe paz, trouxe luz para a minha vida. A gente sempre ali, tão perto, nunca imaginou o que isso daria certo. Demoramos um pouquinho para mudar o foco da nossa vida. E construir essa relação tão linda, na qual me orgulho a cada dia. Junto a nós crescemos, evoluímos, deixamos de lado essa dividinha de balada e viramos casal Netflix. Você é meu príncipe encantado. Nunca mediu esforços para dar o melhor de si e realizar todos os meus sonhos. Sempre com esse sorriso no rosto. Aliás, o seu sorriso, não existe nada mais lindo. Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você. Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você. Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você. Eu quero partilhar, eu quero partilhar, eu quero partilhar. Eu quero partilhar, eu quero partilhar. Eu quero partilhar, eu quero partilhar. Tchau, tchau